Abertura 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 Okay Abertura Entra essa Qualidarius Bem moleque 기분 Suspense! Todos os meus sonhos suspensão! Tendo um pouco de paraíso, só te juro! Algum dia eles vão me amar, querendo de verdade Tendo um pouco de paraíso, eu vou me amar Eu vou me amar A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos no escuro. Agonia humana. Minhas duas palavras favoritas. O Test� tem melhor cabeça. Sempre que você tem o Tips de Emperor. 41 Doce, d Pocap. Você foi eliminada. O inimigo foi eliminado. Ela nos desiria o que desejavam. O inimigo foi eliminado. Quem me confia? Siga a trinta e vizinhos. Que tal um beijo? O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Aí eu vesti a pele dele. O inimigo foi eliminado. A noite é mil e feio. No escurinho é melhor. O inimigo foi eliminado. O que é isso? 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 O que é isso?